Oi, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudio Nishizawa, eu sou coordenador da SEAVS. Eu sou farmacêutico e a SEAVS é a Coordenação Estratégica de Ações em Vigilância Sanitária. É uma das coordenações da assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Um pouco sobre as ações estratégicas da coordenação. Então, uma das ações estratégicas importantes é a atuação na educação em Vigilância Sanitária para crianças. A portaria 967, de outubro de 2022, estabeleceu o projeto Anviseduc para ações educativas de Vigilância Sanitária na rede de ensino básica. Diretrizes, objetivos e outras providências. Uma coisa importante é que, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, estabeleceu que se trata de um projeto permanente. O objetivo do projeto Anviseduc é levar conhecimento de Vigilância Sanitária nas escolas da rede pública de ensino da educação básica, que compreende o ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola. E a estratégia é que esse conteúdo seja desenvolvido na parte diversificada do currículo. Então, já existe esse espaço curricular e as escolas têm a oportunidade de utilizar esse espaço para preencher com o conteúdo da Vigilância Sanitária. Esse projeto está na sua etapa piloto e, nessa fase, estamos desenvolvendo material paradidático em cartilhas, manual do professor e conteúdo em áudio, um podcast. A ideia é ter um material com abordagem inclusiva, que atenda tanto os alunos do ensino regular quanto do ensino especial. Adotar a metodologia ativa, trazer situações reais do dia a dia para a comunidade escolar, questões de Vigilância Sanitária, que podem afetar a saúde da população por meio do consumo de produtos e serviços sujeitos à Vigilância Sanitária. E também a gente pretende atingir a comunidade escolar e a sociedade por meio de parcerias e o treinamento de professores. Vale salientar também que, nesse projeto, é muito importante a participação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, as vigilâncias municipais e estaduais, para que disseminem esse conteúdo de Vigilância Sanitária nas suas regiões para as escolas. Agora, já passando para a capacitação e educação permanente agora de adultos para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos a perspectiva de institucionalização do Plano Diretor de Educação Permanente para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, aqui nós temos à esquerda o QR Code, no qual tem um formulário em que os entes do sistema podem demandar para a Anvisa as necessidades de capacitação. Então, essas necessidades de capacitação se encaixarão em um planejamento de médio e longo prazo, possibilitando acompanhamento e monitoramento, tendo esse fluxo também de feedback sobre o resultado da ação. Então, com isso, se estabelece um fluxo de recebimento e encaminhamento das demandas de capacitação. E com base nesses dados também, nós poderemos levantar um diagnóstico situacional das capacidades de desenvolvimento das atividades de vigilância sanitária. E para isso, teremos uma articulação e estabelecimento de parcerias para a promoção de eventos que tenham uma maior capilaridade nacional. Um pouco sobre atuações em emergências em saúde. Nossa coordenação participa do Centro de Operações de Emergências em Arbovirose atualmente. Então, nós temos articulação externa com o Ministério da Saúde e outros órgãos. E internamente, nós temos articulação com todas as áreas. Nós também recebemos rumores, avaliamos, fazemos articulação interna e externa, acompanhamento, apoio e investigação dos casos. E também fazemos a vigilância ativa. Em todos esses processos, nós envolvemos e contatamos as vigilâncias municipais e estaduais, com alertas, comunicação de notas técnicas e também atualização sobre o número de casos e outras situações para uniformização de procedimentos também. Agora, sobre o plano de ação da vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos, é uma questão que perpassa todas essas outras questões que eu falei anteriormente. A questão da resistência antimicrobiana é uma das dez maiores ameaças à saúde pública, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E as ações estratégicas envolvem ações de transformação de hábitos da população, ações de governo envolvem vários setores da economia e de serviços. Nessas ações de educação para a população, nós incluímos esse tema em uma das cartilhas para a educação básica, no projeto Anvisa Educa, a abordagem da saúde única que envolve a saúde animal e também meio ambiente. Nós fazemos parte também do grupo de trabalho interinstitucional. Esse plano de ação, ele envolve articulação interna com o gabinete do diretor-presidente, assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, área de assuntos internacionais, aqui da Anvisa, assessoria de comunicação, a GG-CIP, GG-TIM, GG-TES, GG-MED, GG-AL, GELAS de laboratórios, GG-FIS de fiscalização e inspeção, GG-MON de monitoramento e é coordenado pela ASNVS. Então, nesses processos todos, tanto de educação básica para a população e também nos planos de capacitação, nós inserimos essa ação, várias ações de capacitação em combate à resistência antimicrobiana, na articulação com as vigilâncias estaduais e municipais. exige também um planejamento futuro para o próximo período dentro do planejamento estratégico de várias ações transversais para combate à resistência antimicrobiana. Muito obrigado.